Salve, salve rapaziada de NMC, peguem a visão Saiu um som do meu mano Kunt, dos trocadilhos No canal dele mesmo, Kunt, o nome do som é Reptiliano, já escutou o som do seu nome Produção Shioke, oficial vídeo Vamos ver como é que tá o som do meu mano Kunt Fé Quando eu enfala, melhor capta, senão vou te decapitar Quando eu enfala, melhor capta, senão vou te decapitar Você sabe que quando inicio com essa levada Automaticamente cabeças são decepadas Tudo neto pra nada, vou deixar elas guardadas Pra quando estiver a fim de jogar uma pelada Sobido em que você errou, mano, vai virar alma penada Já te elimino, cê é só um menino que não curte pino Mas de boas-vindas pra minha granada, parte dessas reis Sua traqueia será retirada Vou deixar como assim, estatais Lembrar das minhas rimas, aqui estatais Ser um demônio é minha mania, aqui estatais Sou mais pesado que dois estatais Ainda cata tá extra Pagadilha vai sem capatais Não pode nem sair pra rua sem seu capatais Você não é do rap, eu tô apenas inventais Mas comigo ainda que abrindo e inicio os Jogos Mortais A mentira me impurando, atingindo povos Mas não vou ter pena desse chupador de ovos Apontando em tiras com os papo-torque Maravilha, meu amigo Jayce Você tá precisando de um dedos novos? Quando meu nome está em jogo Eu lembro das minhas tatuagens Cada ataque eu sinto na pele Me sinto mal por te atacar E quando sexta batalha a causa somente Eminem contra Adeli Parece brincadeira de criança Então volte a brigar com as suas bonecas Barbie e Paul e Kelly Aproveite o convite Elas para homenagem Com meus novos peixes Deschoke, Tiffany e Annabelle Quando eu vim falar Que cara louco Melhor capitar Se não vou te decapitar Quando eu vim falar Melhor capitar Se não vou te decapitar Melhor se retirar E para um retiro Se não vou atirar Sério, eu tô bebado Parece o Rafael, Jason O que nem a mais vou pensar Quando souber que atualmente Eu consigo mostrar o dedo Mais vezes que ela consegue respirar Se pá, vai se desvirar Como para que vedou Melhor não me enfrentar Se ele não quer vedor Como eu vou respeitar Um cara que eu não paga pra orar Eu viro um devedor Eu passei E foi certeza triste Sozinho A melhor amiguinha Era o bolinho Que eu nem gostava tanto assim Escrevou O que vocês esqueceram de mim Mas não me deram crédito Então foda-se Uma caulical Que em agonia Churro, ferida Agora eu sou E quem viu? Ao mesmo tempo aplaudiam minhas views Em alto mar Meu amor te afrontou Viu? Agora eu quero uma São Jack Deixa a Rosa Verna Viu? Sobre minhas rimas Dinamite Vocês nunca estão certos Admitem Somente mudam As formas de estarem errados Jogo encerrado Vite Babacas não me cite Babacas não me irrite Estou tossindo e solto Fui minha prof Vite Vite Sou um filho Abantãoado Com nariz escorrendo Filosofia Acho que eu tô com rinite Quando Eu vim falar Esse trocadilho dele Caralho Acho que eu vou te decapitar Gastou Quando Eu vim falar Melhor capitar Se não vou te decapitar Ah, você é um garoto Bem mal educado Ah Já pensou em fazer um outro som? Eu posso te ajudar Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Pense nisso Pão morrer por um Que doideira Gastou Filha da mãe Pô por reto Máximo respeito Mano Kante Rapaziada Vejam o som do Kante Reptiliano Tá ligado Vejo o que vocês acharam Tá no canal dele Johnny MC Máximo respeito Kante Gastou minha onda TEM Tá no canal